O número de pessoas que se preparam para concursos públicos tem aumentado cada vez mais. A carreira de servidor desperta o interesse de jovens e adultos, das mais variadas classes sociais. Mas o projeto de lei da Câmara trouxe uma nova discussão entre aqueles que disputam uma vaga. Caso seja sancionada a proposta de lei aprovada pelo Senado, 20% das vagas de concursos públicos federais deverão ser destinadas a negros e pardos. A declaração de cor deverá ocorrer no momento da inscrição para o concurso. Cleberson frequenta um curso preparatório em Porto Velho. O rapaz que estuda também em casa é contra este tipo de cota. Não, eu não concordo, porque assim como a gente está estudando aqui também, eles também poderiam estar estudando. Eu não sou a favor disso. Já este estudante acredita que seja uma forma de reduzir o preconceito. Eu concordo, eu achei a ideia muito boa, porque assim todas as pessoas vão ter direito a concurso público, e assim sem ter um preconceito com as outras pessoas negras. Para este professor de um cursinho, todos são capazes de se preparar para um concurso público. Na opinião do profissional de educação, o sistema de reserva de vagas torna-se um favorecimento desigual. Eu não concordo. Todos vão se preparar da mesma forma. Então vai depender muito de cada indivíduo. Se ele quer entrar no serviço público, se ele quer fazer parte do serviço público, ele vai ter que estudar.